Os Olhos Verdes Eu Mostro Minha Voz Estrelas Estrelas As Estrelas Elas Brilham Como Eu As Nuvens Vagueiam No Espaço Sem Lar Nem Raiz O Ódio Não É O Real É A Ausência Do Amor Ao Fim É Um Grande Oceano Mãe Mãe Filho E Luz Estrelas Estrelas As Estrelas Elas Brilham Como Nós As Trevas Da Noite Assustam Escondendo O Segredo Da Luz Da Luz Que Gargalha Do Medo Do Escuro Que É Quando Meus Olhos Não Podem Enxergar Dia Noite Se É Dia Se É Dia Se É Dia Sou Dono Do Mundo E Me Sinto Filho Do Sol Se A Noite E A Noite Eu Me Rendo As Estrelas Em Busca De Um Farol Estrelas 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 Brilham Como Eu Estrelas 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 Se é dia, sou dono do mundo e me sinto filho do sol. Se é noite, eu me rendo às estrelas em busca de um farol. Estrelas, estrelas, estrelas. Estrelas, estrelas, brilham como eu.